A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e a considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater os impactos da pandemia do Covid-19 no esporte especializado e o planejamento de protocolos para o retorno das competições esportivas. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios em resposta dos requerimentos 2.154, publicado no Diário Legislativo de 12 do 3, e 3.415, 3.416 e 3.412, publicado no Diário Legislativo de 1 do 5. A presidência registra e agradece a participação remota dos seguintes parlamentares, deputado Elismar Prado, deputado Zé Reis, deputado Fábio Avelar. Agradece também a presença em plenário do deputado Coronel Henrique e do vice-presidente do Minas, Carlos Henrique Martins Teixeira. Presentes também, remotamente, José Francisco Filho, subsecretário da Secretaria de Esporte, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, o nosso Pelé do Vôlei. Marcolino de Oliveira Pinto Júnior, presidente da Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais, FESENG. Mauro Becker Martins Vieira, diretor de saúde do Minas Tênis Clube. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Presente também, o presidente da Federação Mineira de Vôlei, Tomás Tavares. Requerimento de comissão. Excelentíssimo senhor presidente de comissão de esporte, lazer e juventude. O deputado que este subscreve, requer, nos termos do artigo 103.3.b do Regimento Interno, seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Adelmo Moraes de Souza Filho. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação a Lucila, na rua Felipe dos Santos, 365 Lourdes. Adelmo Moraes de Souza Filho. Nasceu no dia 4 de março de 1958 e faleceu na última quarta-feira. Era filho de Adelmo de Moraes Souza, obstetra, e dona Dalva Queiroz de Souza, irmão de Rosângela, Mônica e Andréia. Deixou a esposa, Lucila, que é advogada, e os filhos, Isabela e Bruno. Adelmo era dentista, graduada em odontologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, mestre em cirurgia, mestrado profissionalizante em odontologia, área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, e doutor, doutorado em clínicas odontológicas em dodontia pela Universidade Federal de Campinas. Além disso, foi um grande atleta e nadador da equipe principal do Minas Tênis Clube nos anos 70. Deixo aqui meus sinceros sentimentos a doutor Adelmo, um grande médico renomado de Belo Horizonte, e toda a sua família. E peço um minuto de silêncio. 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 a nossa adesão ao voto de pesar, ao atleta Adelmo, e que constasse, junto com os votos dessa casa, dessa comissão, os votos também do Minas Tênis Clube enviados aos familiares. Ok, anotado. A presidência informa que está conosco na mesa dos trabalhos o senhor Carlos Henrique Martins Teixeira, vice-presidente do Minas Tênis Clube, a quem agradecemos de maneira especial pela disponibilidade em se deslocar até esta casa. Registramos e agradecemos a presença, por via remota, do senhor José Francisco Filho, subsecretário de Esporte, o Pelé do Vôlei, Marcolino de Oliveira, presidente da Federação de Clubes do Estado de Minas Gerais, FESENG, Tomás Tavares Perdigão, presidente da Federação Mineira de Vôlei, e Mauro Becker Martins, diretor de Saúde do Minas Tênis Clube. Tendo em vista a organização dos trabalhos, esta presidência comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa audiência obedecerão o seguinte ordenamento. Cada convidado disporá de até cinco minutos para a sua exposição. Em seguida, os membros efetivos da comissão disporão de cinco minutos para os seus questionamentos, na seguinte ordem. Deputado Zé Guilherme, presidente da comissão. Deputado Mário Henrique Caixa, vice-presidente da comissão. Deputado Coronel Henrique. Deputado Fábio Avelar. E deputado Elismar Prado. Informamos aos parlamentares que desejarem apresentar requerimento decorrente dessa audiência, poderão fazê-lo pelo meio da plataforma Sileses. Nesse momento, a presidência passa a palavra aos convidados. Com a palavra, o senhor Carlos Henrique Martins Teixeira, vice-presidente do Minas Tênis Clube, por até cinco minutos. Com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Coronel Henrique. Quero parabenizá-los e a toda a comissão pela iniciativa de debater os impactos da convid. Também parabenizo todos os demais deputados componentes da comissão. Quero saudar aqui os participantes. Zé Francisco Filho, o Pelé, que é o Pelé do esporte, extrapolou o Pelé do vôlei, ao nosso Pelé de todos os esportes. Ao nosso presidente da FESENG, Marco Lino. Ao nosso presidente da Federação Mineira de Vôlei, Tomás. E ao nosso médico do Minas Tênis Clube, Mauro Becker Martins Vieira. Inicio a manifestação dizendo que os clubes são das entidades mais longevas de existência. São entidades de mais de 100 anos. O Minas Tênis Clube conta com 85 anos. É uma história que se confunde com a história de Belo Horizonte. Um clube que leva o estandarte do nosso estado em todos os lugares, em todos os rincões, ao exterior e a todos os países. Pois bem, vou entrar direto no tema, porque os impactos, em relação aos impactos da Covid. O início do impacto se deu com o decreto municipal de suspensão de Alvará, que ocorreu dia 15. E posso dizer e antecipar, presidente, que os impactos estão sendo muito drásticos para todos os clubes do estado de Minas Gerais. Contamos hoje com aproximadamente 78 dias de paralisação. Nesses 78 dias, assim que foi publicado o decreto, imediatamente no dia 20, foi dado férias coletivas aos funcionários. Temos aproximadamente no Minas Tênis Clube 1.200 funcionários, contando todos os sócios, inclusive os sócios dependentes, uma gama de 82 mil sócios. E o Minas abrange, na sua totalidade de, contando sócios, colaboradores, e prestadores de serviço que giram no entorno do Minas Tênis Clube, aproximadamente um contingente de 100 mil pessoas, que estão aí dentro da atividade. Pois bem, nesses 78 dias, foi dado imediatamente férias coletivas e a compensação de banco de horas, porquanto ainda não tinham sido editadas as medidas do governo federal da possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho. Então, os nossos colaboradores ficaram com, nesse período, com os contratos em férias coletivas, e, enquanto voltaram, então, fizemos a suspensão dos contratos de trabalho. Assim como Minas, todos os outros clubes, acredito que também o fizeram. E esse período de suspensão dos contratos de trabalho, abrangido pelas medidas editadas pelo governo federal, vencem agora no final de junho. E todas essas medidas foram tomadas na principal finalidade, preservar os empregos. Essa solidariedade que todos nós temos que ter de preservar os empregos e dar conforto aos seres humanos que estão vivendo essa situação terrível da pandemia. Pois bem, voltam agora o... A suspensão termina em julho, então, ocorre a volta dos nossos colaboradores. E necessitamos da abertura. Por quê? Com a volta, nós teremos 1.200 funcionários disponíveis. E como o clube está funcionando em escala mínima, não teremos função, porque o clube não pode funcionar dentro dessa suspensão prevista no decreto municipal. Pois bem, e não só isso. Temos uma Olimpíada agendada para 2021. Os atletas precisam retornar aos treinamentos. Embora os atletas estejam se esforçando, recebendo as instruções remotamente, e cada um, por conta própria e no seu esforço, realizando seus treinamentos, os treinamentos conjuntos e dentro do clube, de forma mais organizada, que eles possam ser os atletas competitivos que são, precisam retornar. Acredito até e posso dizer que essa é uma questão de soberania, porque esses atletas é que irão representar o Brasil na Olimpíada de Tóquio. E também é de se dizer que dentro de um clube, Gira, existem diversas atividades. Existem, posso citar, por exemplo, atividades que já estão até abrangidas pela flexibilização. Por exemplo, dentro do Minas, tem a drogaria Araújo. As drogarias estão abrangidas pela flexibilização. Tem óticas. Todas essas atividades já estão abrangidas pela flexibilização. Mas, no entanto, a suspensão do Alvará abrancha de forma geral o clube, que não pode voltar a funcionar. E eu digo aqui uma situação também que conheço bem, a situação de outros clubes. O Minas Tênis Clube tem uma particularidade, que as cotas são patrimoniais, são representativas de valores patrimoniais. Outros clubes que as cotas, que possuem sócios da modalidade contribuinte, tiveram perdas terríveis. E a situação, posso dizer, sem medo de errar, que a situação dos clubes no Brasil é dramática. No estado de Minas Gerais é dramática. Vejam bem, são 78 dias de paralisação. Que empresa que consegue sobreviver 78 dias sem receita? E, embora possa parecer que as despesas reduziram, as perdas de receita foram muito mais substanciais que as economias de despesa. De forma que os clubes estão tendo um impacto tremendo em seus caixas. O Minas Tênis Clube se preparou para isso. No nosso complice, é recomendado que se mantenha um caixa de pelo menos duas folhas de salário. Mas nós já estamos aí com 78 dias de paralisação. E acredito que todos os clubes no Brasil estão nessa situação de muita dificuldade. Inclusive, esses clubes que têm os sócios contribuintes, que são sócios que podem, que se vinculam, mas podem também se desvincular unilateralmente. E já temos notícias de vários clubes que esses sócios assim o fizeram, com grande perda de receita. Enfim, a situação é difícil. Agora, queremos também o retorno de forma sustentável. Princípios da prevenção e da preservação são os que nos norteiam para preparar essa volta dos clubes. E temos feito estudos bem completos. E acreditamos que dentro da área dos clubes existe muito maior controle, muitas vezes que nas áreas públicas, muito melhor forma de controlar o contato, não possibilitar a aglomeração de pessoas dentro das unidades. Enfim, eu vou deixar até para o nosso diretor médico colocar as questões técnicas e quero encerrar essa manifestação agradecendo e dizendo que temos muito mais a fazer, porque os clubes que participam desse movimento olímpico, que são partícipes desse movimento olímpico, vão necessitar e necessitam de muita ajuda nesse momento. Muito obrigado, presidente, deputado coronel Henrique, é satisfação estar aqui, voltaremos aqui quantas vezes se fizer necessário. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Henrique Martins Teixeira, vice-presidente do Minas Tênis Clube. Agora, com a palavra, o doutor Mauro Becker Martins Vieira, diretor de saúde do Minas Tênis Clube, por até cinco minutos, doutor, para a sua explanação. Obrigado, estamos ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Bom dia a todos, vindo da comissão, convidados, eu queria fazer uma apresentação, de... Estão todos ouvindo a apresentação? Sim, estamos ouvindo. Tá. A flexibilização é uma realidade. Então, uma realidade no Brasil, o Minas Gerais apresenta números muito, muito animadores de um sistema de saúde, como o CURF, que foi preparado brevemente. Então, o Minas Gerais deve e pode fazer essa flexibilização. Então, isso não tem o geral. O problema é, por que flexibilizar os grupos? Por que priorizar a flexibilização dos grupos? Quase. Lembrar que a Covid-19 não é um dos problemas de saúde que o nosso país enfrenta. Algumas doenças, elas vão ser intensificadas pela pandemia e vão ter repercussões tão graves que o que olha o Covid. Índices elevados de estresse podem levar à depressão e certamente vão aumentar o público de suicídio. Nessas crônicas, como diabetes, hipertensão, cardiopatias, vão ficar mais difíceis e controladas e vão apresentar maior nível de complicações. esses estudos mostrando que a recessão econômica que nós vamos enfrentar tem um impacto importante na saúde da população. Então, aumenta a mortalidade de maneira significativa, provavelmente devido ao menor acesso da população aos serviços médicos. Então, nós fizemos uma proposta de volta, que tem como objetivo geral, estruturar um plano de bioproteção corretora gradual segura e tem contributivos específicos definir critérios, estabelecer monitoramento e definir protocolos. Os princípios básicos é conscientizar, incentivar os armamentos do grupo de risco até o final da pandemia e naquele grupo que não é grupo de risco, doutor Mauro, doutor Mauro, por favor. Os slides, eles estão passando aqui pela assessoria. O senhor só pede o próximo que eles mudam a tela, tá bom? Ah, então tá bom, eu tento passar aqui o que vocês passaram. Obrigado. Então, na população que não é de risco, a gente tem que distribuir o contágio, a possibilidade de contágio de maneira a não ter um esforço sobre saúde. Próximo? Próximo, né? Bom, então, a série das marcas seria guardar a distância, desinfecção frequente, uso de catóide máxima. Próximo. O nosso protocolo tem 10 slides. Primeiro, a tesão, então, quando o associado vai querer frequentar o grupo nesse período, vai ter um problema de responsabilidade. Você vai ter controle de acesso ao grupo, com temperatura, sintomas, e controle de ocupação, dependendo da área do grupo. Próximo. Controle também de horário, controle rígido de distanciamento. Próximo. A sepsia intensificada e frequente, uso, descarte adequados de equipamentos e proteção individual e orientações aos grupos de risco. Próximo. Orientação aos casos de peso, porque tem um equipamento adequado, intensificação da comunicação visual em relação às produtas a diminuir o risco de contato. Próximo. Então, por que devemos retornar aos clubes? nós temos 10 motivos importantes. Próximo. Então, os clubes, eles são fontes de pensar em qualidade de vida da população, promovendo a saúde física e mental. São importantes esses efeitos deletérios da pandemia na saúde e população. Próximo. são ambientes controlados cuja fertilização pode ser feita de maneira adequada dependendo da situação que enfrentamos. Próximo. Os clubes já têm estruturas de atendimento de saúde e facilita a fertilização. Próximo. Os clubes têm no-how no processo de ingênia e desinfecção de materiais e equipamentos. Próximo. O contato com a natureza promove, então, o espírito, o equilíbrio emocional e espiritual das pessoas. Próximo. Os clubes associados são fiscais dos clubes de maneira a ter medidas adequadas de proteção da saúde. Porque os clubes não têm fins lucrativos. Próximo. os clubes dos clubes Os segmentos que têm dentro do clube, eles podem respeitar e ser feita fertilização e sincronização dos segmentos de fora do clube. Próximo. Os clubes são espaços delocáticos, atendem uma grande parcela da população. O clube delas hoje, praticamente, 10% da população associada ao clube. Então, é a fonte de qualidade de vida dessas pessoas. Próximo. Tudo é importante fonte de empregos. A paralisação prolongada vai enfrentar vários desses clubes com um prejuízo intenso, não só da qualidade de vida da população, mas do número de empregos disponíveis para a população do nosso estado. Próximo. Nós somos os primeiros a desenvolver protocolos de bioproteção para a flexibilização. Então, justamente, de uma maneira adequada para realizar esses procedimentos. Muito obrigado. Para concluir, doutor Mauro. Para concluir, não, não, nós estamos concluindo. Obrigado, que o mundo foi ouvido. Estamos à disposição para perguntas. Obrigado. Muito obrigado pelo belo trabalho apresentado, doutor Mauro. Com a palavra, o senhor Marcolino de Oliveira Pinto, júnior, presidente da Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais, a FESENG, por até cinco minutos. Com a palavra. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar o presidente dessa comissão, deputado Zé Guilherme, cumprimentar ao vice-presidente dessa comissão de esportes, Mário Henrique Caixa, cumprimentar os demais membros da comissão de esportes, coronel, deputado coronel Henrique, a quem eu agradeço pelo convite, aos demais deputados, Fábio Avelar, Elismar Prado, José Reis, membros dessa comissão, cumprimentar também o nosso amigo subsecretário de Estado de Esportes, o Pelé do Vôlei, aos amigos de clubes, Carlos Henrique, ao doutor Mauro Becker, ao amigo Tomás Mendes, presidente da Federação Mineira de Clubes, Federação Mineira de Vôlei, desculpe, e a todos que nos assistem nesse momento. Quero agradecer à Assembleia por esse convite para participarmos desse importante encontro para a discussão desse momento aí da pandemia do Covid-19. Senhores, falar sobre alvará suspenso dos clubes sociais há quase três meses é falar dos grandes protagonistas do cenário do Covid-19. É nos clubes sociais que se encontram a prática de esporte, é onde encontramos a saúde, as lojas, as academias, a inclusão social, enfim, um mix de atividades em um só lugar. Falar dos clubes sociais é falar do grande impacto econômico causado aos clubes, à administração dos clubes. Vejam que o grande problema junto aos sócios, muitos deles deixaram de pagar o condomínio, os clubes tiveram que fazer reduções nas taxas mensais que variaram de 10% até 50% e como se não bastasse vários associados deixaram de frequentar o clube, tendo que ser retirado do clube, cancelado a sua cota e até mesmo ficando inadimplente com as mensalidades. Então, isso é um grande impacto. O outro impacto, tudo voltado para a área econômica, foi citado pelo amigo Carlos Henrique, pelo doutor Mauro Becker, os números apresentados sobre o número de empregados e de associados e certamente fizeram a exposição dentro do número de clubes que são associados à federação, tem número de 20 em Belo Horizonte. Então, eu quero simplesmente acrescentar, seu presidente, que em Belo Horizonte existe em torno de 60 a 70 clubes sociais. Isso, deputado coronel Henrique, nós estamos falando em torno de mais de 10 mil empregados que cuidam da sua família e aproximadamente 500 mil pessoas associadas a esse clube. 500 mil pessoas, deputado José Guilherme, representa nada mais do que aproximadamente 20 minutos, 20% da população de Belo Horizonte. Falar dos clubes sociais é falar de saúde, física, saúde mental. o nosso médico, doutor Mauro, fez a colocação muito boa para nós há mais tempo em uma reunião, em que com a chegada do inverno, a tendência da proliferação do índice é muito maior. E só conseguimos barrar isso através da prática de esporte, cuidando da parte física, da parte psicológica. Eu vi até na semana passada o prefeito de Lagoa Santa falando que o maior índice da procura de médicos naquela cidade tem sido os psicólogos. Veja aí o grande problema que está trazendo a falta de... esse problema social é provocado pelo Covid. E os clubes sociais, mesmo diferindo de empresas privadas, são associações sem fins lucrativos e empregadoras de milhares de funcionários. E nós temos que zelar por isso. É um impacto social muito grande que vem trazendo. E fica aqui para poder encerrar a minha fala, senhor presidente. dizer o seguinte, um apelo aos associados que continue pagando as suas mensalidades porque o clube não tem receita própria a não ser advinda dessas mensalidades. Pegamos, por exemplo, o IPTU de abril, maio e junho que foi transferido para o segundo semestre e como pagar esse IPTU lá? Como fazer caixa para isso? Então, nós precisamos de fazer caixa agora para no segundo semestre assumir com as nossas despesas. Fica aí um apelo ao prefeito, ao comitê técnico do Covid-19 para que se empenhe e olhe com carinho a abertura dos clubes sociais. Senão, vai gerar um grande problema de fechamento de clubes, problema trabalhistas e social. muito obrigado aos senhores por essa oportunidade. Muito obrigado, Sr. Marco Olino, pelas suas considerações. Anunciando também que estão conosco os deputados Mauro Tramonte, Carlos Pimenta e Gustavo Santana. Com a palavra agora, por cinco minutos, o Sr. Tomás Tavares Perdigão, Mendes, presidente da Federação Mineira de Vôlei, para cinco minutos de suas considerações. com a palavra. Você tem que desativar, Tomás, seu microfone. Ok. Oi a todos. Sim, agora estamos te ouvindo. Tá bom. Queria saudar os nossos amigos e agradecer a Comissão do Esporte mais uma vez ser, abrir essa oportunidade para nós do segmento esportivo. Então, saudar o amigo deputado, presidente, José Guilherme, ao amigo e deputado Coronel Henrique que tem aberto todas as oportunidades para que a gente possa, mais uma vez, debater e juntos a gente entender todo esse momento. Vamos falar por todos os meus colegas, é um momento muito delicado, é um momento muito difícil para o nosso esporte. a gente não esperava passar por toda essa crise, mas ao mesmo tempo a gente também tem que seguir em frente e planejar um novo modelo de execução. queria parabenizar o Minas Tênis Clube, a FESENG, que servem pelo trabalho, por toda essa apresentação muito profissional e muito bacana. Eu queria também exemplificar, a gente teve aí, na semana passada, a reabertura do Praia Clube, já é um case de sucesso nessa questão da volta das atividades, o Praia se preparou para isso, o Praia já fez todas as medidas, claro que ainda com bastante restrição, mas o clube já se encontra aberto para os associados, então é importante a gente citar, é importante a gente também colocar que já temos um trabalho que já existe e já está de forma concreta acontecendo. Então, da nossa parte como federação, a nossa existência é feita pelos clubes, a razão da existência das federações são os seus clubes filiados, eles é que norteiam e que direcionam o nosso esporte aqui em Minas Gerais. Então, a gente reitera essa necessidade de que os clubes voltem a funcionar, que os clubes tenham as suas atividades tão logo aí retornada para associados, atletas e funcionários, todos que foram citados aqui pelo meu amigo e vice-presidente do Minas Tennis Club, Carlos Henrique. Eu queria também colocar que a gente olhando para a frente, vendo a importância que o voleibol tem hoje na nossa comunidade, na nossa sociedade em Minas Gerais, nós estamos dando um passo à frente, não só pensar na reabertura dos clubes, mas pensar também em um novo modelo de retorno. A gente sabe que isso tudo vai ser uma nova metodologia, a questão da saúde é a prioridade, tem que ser a prioridade, então a gente vem desenvolvendo, vem debatendo, estou aqui com o doutor Rogério, ex-atleta de vôlei, que também tem nos ajudado nesse projeto para que a gente faça abertura de jogos em locais abertos, Pelé, nosso grande amigo de subsecretário de esporte, já esteve em competições, já jogou partidas oficiais na grama, em locais abertos para que a gente possa ter também um diferencial e não só também todos os cuidados necessários. Então, nós estamos trabalhando em projetos, em planejamentos para que o vôlei, no caso, como federação de vôlei, a gente possa ter um retorno muito legal com uma diferença, que é buscar locais abertos, buscar toda essa higienização, tudo que os protocolos estão pedindo. Bom, eu gostaria de agradecer ao Tomás a possibilidade de aqui participar também desta reunião da SEMELA Ex-Nativa e dar um bom dia a todos do senhor presidente, extensivo a todos que estão participando e queria dizer que nós, advogados, classe dos advogados, eu, Rogério Santiago, o Tônio Xanto, Figueiredo Urbano daqui atrás, nós estamos nos emanando à Federação Mineiro de Vôleibol para não dizer o óbvio, que o óbvio é que há uma necessidade de extensionar para que a vida, para que possa existir um novo parâmetro que seja normal para a prática desportiva e para a convivência de sociedade. O que nós estamos desenvolvendo junto, a Federação Mineiro de Vôleibol, é como isso seria possível, porque eu olho com meus olhos para o retrovisor da minha própria vida desportiva e vejo que nós praticamos esporte ambiente aberto por muito tempo. Hoje, a tendência é todo mundo jogar em ginásio, as meninas mesmo desfez as suas quadras abertas, fez um belo planejamento para aproveitar bem melhor do seu espaço, mas a verdade é que neste momento em que todos esses protocolos de saúde são exigidos para que haja uma prática desportiva com saúde e com uma responsabilidade maior, é necessário todos repensarmos a velha prática desportiva ao céu aberto, inclusive nos níveis maiores de desportividade, como, por exemplo, nos níveis profissionais. Já imaginaram os colegas vossas excelências, já imaginaram o que seria o sucesso a gente em vez de assistir aos domingos jogos de futebol velhos, todos patrocinados e todo mundo assistindo, não seria melhor de assistir o jogo Minas, o jogo Minas contra o Sábio Cruzeiro, ao vivo, direto do parque municipal, sem público? A pergunta que eu faço. Ninguém estava falando nisso, mas eu acho que cabe a Federação Mineira de voleibol pensar adiante, ela está preparada, a Federação Mineira de voleibol tem dois pisos oficiais para colocar a disposição da prática desportiva, seja para unir um da base, porque as famílias também precisam voltar a se interagir, mas também a nível do alto rendimento, mas chamando a atenção de que, por mais que queiramos e queremos que o esporte volte a ser praticado, não podendo sair da realidade de que o ambiente aberto, o ar livre, o sol do dia, será o ambiente do momento, do possível, do novo hoje. E é com ordem para esse novo hoje que a Federação Mineira de voleibol está lançando um projeto de não direito esportivo, mas direito ao esporte, o que hoje vem sendo ceifado de toda a sociedade mineira e brasileira por falta não de protocolos médicos que esses até sobram, mas por falta de ideias sincronizadas a esses protocolos médicos que possam viabilizar a prática esportiva com segurança. Então eu termino aqui minha breve disposição dizendo que do ponto de vista de nós do direito e por que não falar em nome da Ordem do Advogado do Brasil, que também represento que eu sou conselheiro, doutor Alexandre, é tesoureiro da Ordem do Advogado do Brasil Sessão de Minas Gerais, também é, ter interesse em que a sociedade volte a se integrar e que possamos viver melhor em sociedade e o que o esporte nada mais é do que um veículo de integração, um veículo que traz o crescimento, um veículo que traz a formação do ser humano, como eu me formei como ser humano no Minas, como o Carlos Henrique se formou como ser humano no Minas, como o Pelé teve essa mesma oportunidade no Minas, pelos clubes, e dos clubes que o ano passou, como todos nós que minas-tenistas tivemos essa oportunidade. Então, termino aqui essa minha situação chamando a intenção de que nós precisamos sair do marco mesmo e precisamos avançar e pensar como, que é esse que é o ponto, é o como, porque a maioria dos clubes não tem esse complexo todo de ferramentas para a prática desportiva, mas tem o céu aberto, o céu aberto todos os tempos e temos profissionais da educação física, temos profissionais da federação, por que não? Eu indago a vossa excelência, por que não a prática em céu aberto com distanciamento já não está sendo incentivada? Por que não a natação que é um espaço aquático quando o vírus não pega? Já não começou. doutor Rogério. Então, peço desculpas com esse dedo mas a empolgação é muito grande para o bom tema e agradeço a oportunidade. Muito obrigado, muito obrigado ao Tomás, presidente da Federação Mineira de Vôlei, doutor Rogério Santiago, doutor Alexandre, pela belíssima participação. Com a palavra agora, por cinco minutos, para as suas considerações, o senhor José Francisco Filho, subsecretário de Esportes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, a CEDESI, o nosso Pelé do Vôlei. Com a palavra, Pelé. Bom dia, deputado, bom dia, em nome do deputado, do presidente da comissão, José Guilherme, cumprimento todos os parlamentares, em nome do Carlos Henrique, que está participando da mesa, cumprimento todos os presidentes de clubes, da federação e os demais membros. Realmente, a Covid-19 pegou o esporte, deu um nocaute no esporte. realmente, nós estamos sentindo muito essas paralisações, não só as categorias de base, mas os profissionais. Mas eu tenho certeza que o comitê da Covid-19, com o plano Minas Consciente, está orientando todos os municípios do Estado a voltar devagar com as suas atividades, que não podemos também voltar no VAPT-VUPT, porque depois fechar de novo complica muito mais. eu acho que os clubes, as federações, estão fazendo o seu papel, a Federação Mineira apresentou um protocolo, a Federação Mineira de Futebol apresentou um protocolo maravilhoso, o Minas Tênis Clube, o bom pastor de Juiz de Fora também, apresentou, mandou um protocolo também muito técnico, né? Então, nós que somos do esporte sabemos que o esporte é uma paixão, né? Eu, na subsecretaria, recebo centenas de mensagens de jovens, adolescentes, perguntando como vai ser o retorno do GENG, que é a maior competição do Brasil, aonde se envolve 40 mil adolescentes, né? Então, nós que somos formadores de opinião, nós já sabemos que o esporte antes pandemia uma coisa, pós pandemia outra coisa, principalmente o o esporte, por exemplo, o GENG, né? Onde os atletas ficam 30, 40 atletas em um quarto, né? É um problema, né? E o outro problema maior vai ser dos pais, porque os pais não vão estar liberando os filhos para participar dessas competições com medo da pandemia. Então, então, presidente, eu peço o senhor, toda a comissão, que nos ajude, nos oriente a discutir essa volta do esporte, é importantíssimo para toda a sociedade mineira, num todo, mas voltarmos com consciência, embasado na parte científica, para que depois não tenha problema e a gente volte à estaca zero, né? todos nós somos desportistas, sabemos da importância do esporte, sabemos que o esporte é uma das melhores ferramentas de inclusão social, né? E socialização, né? O nosso deputado Caixa, que já foi secretário de esporte, sabe da importância dessas atividades, dessas ações que a subsecretaria de esporte tem no Estado, principalmente contemplando aquelas pessoas menos favorecidas, que necessita da prática esportiva, né? Mas, por outro lado, a CEDES e a subsecretaria, nós estamos pegando os depoimentos de atletas de alto rendimento e colocando para esses atletas jovens, para que eles motivem e não fique desmotivado em casa, faça alguma atividade esportiva em casa para não perder o preparo físico, né? E essa, e a base do esporte, né? E outro assunto que eu queria tocar com o Tomás, Tomás, um questionamento que tem de vários atletas, né? Das categorias mirim, infantil, infanto-juvenil, que sonharam em disputar um brasileiro, um brasileiro nessas categorias, e esse ano, praticamente, o ano está morto. Como a gente poderia fazer para que esses garotos depois possam ter essa oportunidade de disputar essas competições a nível nacional e a nível estadual? Então, é um debate, presidente Tomás, nós temos que sentar para a gente depois debater para voltar a dar essa oportunidade a esses adolescentes que tanto sonham em ser um atleta profissional. Eu sei que nessa faixa etária, um ano perdido de treinamento, para eles, é muito importante. Então, presidente, eu peço ajuda a essa comissão, aos presidentes dos clubes, das federações, que vamos sentar a debater para a gente salvar o esporte mineiro e brasileiro. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade, e parabenizar mais uma vez essa comissão que é muito importante para o esporte de Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Pelé, pelas suas palavras. Agora passamos às considerações dos deputados. eu serei breve, como presidente da comissão de esporte, a preocupação é muito grande. Estamos enfrentando já, estamos tratando do futebol, que é um nível diferente, profissional. Estamos aqui hoje debatendo o esporte especializado e essa comissão estará atenta, está de portas abertas para que a gente possa encontrar esse caminho. Não vai ser fácil, gente, não vai ser fácil esse retorno do esporte especializado. não só em Minas, como no Brasil inteiro. E temos que buscar soluções, temos que ser inteligentes, temos que ser participativos e temos que nos dar as mãos para que possamos encontrar a saída para o esporte. Foi um dos mais, de um setores mais afetados e hoje é um dos setores mais bem preparados para a volta para as competições. Então, temos que fazer isso que estão fazendo, a comissão está aberta, o debate será amplo, quem quiser participar, mas vamos continuar trabalhando juntos, a Assembleia, os clubes, os clubes profissionais, o futebol, o vôlei, o futsal, o basquete, a natação, para que a gente possa encontrar o caminho do retorno para o esporte. Com a palavra para as suas considerações, o deputado Coronel Henrique. Com a palavra, deputado. senhor presidente, muito obrigado, muito bom dia. Em nome de vossa excelência, eu cumprimento os demais membros dessa comissão de esporte, plazer e juventude. Prezado amigo, Carlos Henrique, vice-presidente do nosso glorioso Minas Tênis Clube, em seu nome, eu cumprimento os demais convidados que participaram conosco nessa manhã. e, senhor presidente, não há nenhuma dúvida que Minas Gerais é um expoente do segmento da atividade física no Brasil. São milhares de homens e mulheres que vão dos atletas amadores até os nossos campeões mundiais, até os nossos medalhistas olímpicos, representando tão bem esse povo de Minas Gerais. O esporte faz parte da nossa essência, o esporte está presente nos 853 municípios de Minas Gerais e, em cima do depoimento de todos que me antecederam, eu tracei alguns paralelos e fiz algumas reflexões. Realmente, são dezenas de modalidades esportivas, coletivas, individuais, de aventura, radicais, motorizadas, são diversos clubes sociais, são diversos tatames, diversas quadras, diversas piscinas, diversos ginásios, todos eles parados, todos eles aguardando o momento. E o momento é agora. Nós, já, nesses últimos 90 dias, já aprendemos, e aqui eu utilizo as palavras do doutor Rogério, a quem eu cumprimento, é de como retornar, como fazer. E aí, na brilhante exposição do doutor Mauro, verificamos que, através de atividades de bioproteção e de biossegurança, e a própria atividade esportiva, prezado amigo Carlos Henrique, é uma atividade preventiva da saúde. Nós temos que pensar coletivamente e nós temos que ser inteligentes, usarmos o princípio da precaução, mas sabermos que esses protocolos, todas essas iniciativas, são retratos do momento da pandemia. E essa pandemia acontece como num filme, é muito dinâmico o processo e não há dúvida nenhuma. E aí, faço referência também ao senhor Marcolino, que também lidera a nossa federação de clubes, que os clubes são ambientes controlados, que o clube é um espaço monitorado por profissionais e aí eu incluo os educadores físicos, fisioterapeutas, médicos, todos aqueles que certamente como amantes do esporte, trabalharão para a segurança do retorno de todas as pessoas, de todas as pessoas que têm na prática esportiva a prevenção, a sua saúde psíquica e a sua saúde física como um todo. O esporte é muito mais do que o futebol, prezado presidente Zé Guilherme. O esporte ele é a vida do interior de Minas Gerais. O esporte nas suas diversas práticas certamente irá contribuir com esses protocolos e aí prezado subsecretário nosso amigo Pelé do vôlei o quanto é importante a presença da subsecretaria a presença do governo do estado podendo apoiar por exemplo com testes. É muito importante a testagem para que nós consigamos tirar aqueles assintomáticos que estejam positivos. Então fica aqui essa sugestão que a testagem também entre nesses protocolos dentro das possibilidades de cada clube e eu acredito que o esporte poderá cooperar com o restante da sociedade oferecendo esse ambiente profissional e esse ambiente controlado para que possamos ter um mapeamento epidemiológico da nossa sociedade. Não podemos esquecer o papel importante também do para-desporto o para-desporto inclusivo que está parado também em todo o estado de Minas Gerais. É um desafio enorme para todos nós o poder público e isso eu parabenizo o nosso presidente deputado Zé Guilherme pela aprovação dessa nossa audiência pública para que nós consigamos ampliar o debate para dentro da casa do povo de Minas Gerais para dentro da casa do povo que respira o esporte na plena convicção de que será uma ferramenta muito importante do enfrentamento e eu utilizo aqui uma expressão que as pessoas hoje talvez no sentido de querer negligenciar aqueles que buscam essa proposta tratando como flexibilização eu acredito que o nome é convivência é a convivência com a pandemia nós todos como seres humanos vamos ter que aprender a conviver com esse momento e esses protocolos essas normas de segurança serão importantíssimas para que enxerguemos um novo caminho enxerguemos as práticas ao ar livre até que a nossa sociedade até que a ciência tenha um direcionamento mais objetivo e mais seguro para todos nós encerro as minhas palavras senhor presidente dizendo que o esporte mineiro pode contar em cada uma das suas modalidades seja nos clubes sociais do alto nível do nosso Minas Tênis Clube seja no clube mais humilde do nosso interior de Minas Gerais saibam que a Casa do Povo de Minas Gerais que a Comissão de Esporte Lazer e Juventude está preocupada com o retorno com o retorno pujante da nossa economia da economia e da movimentação importante que o esporte através do seu emprego através da renda que gera para a população possa retornar possa favorecer cada mineiro e cada mineira que precisa dos seus representantes sempre de forma firme ativa e serena e principalmente com a união tão característica dessa Comissão de Esporte Lazer e Juventude muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado coronel Henrique passo a palavra agora para o deputado Fábio Avelar de Oliveira para suas considerações com a palavra ao deputado Fábio Avelar senhor presidente está me ouvindo sim estou te ouvindo pode falar deputado está me ouvindo senhor presidente sim estamos te ouvindo senhor presidente deputado deputado a sua conexão está caindo agora você fugiu não estamos te ouvindo nessa reunião dessa audiência o UCO quer cumprimentar nosso deputado nosso parceiro da Comissão de Esporte coronel Henrique cumprimentar através quero cumprimentar através do José Francisco filho nosso do vôlei cumprimentar a todos convidados para essa audiência cumprimentar todos os deputados todos os deputados que nos acompanham também através através aí do vídeo né que estamos participando dessa audiência vou cumprimentar a todos que estão nos assistindo através da TV da Assembleia bom senhor presidente eu queria primeiramente fazer umas perguntas cheias pela nossa deputada pela nossa amiga Celise né essas perguntas direcionadas ao subsecretário e as perguntas senhor presidente quais os projetos da secretaria para o uso do mineirinho qual a situação atual do programa melhor geração qual a situação observatório do esporte qual a situação do ICMS esportivo quais são as novas ações em execução pela subesp para o período de pandemia essas são as perguntas da nossa deputada nossa amiga Celise e eu senhor presidente quero na verdade é cobrar né um pouco do nosso subsecretário de esporte porque eu como você presidente e os demais membros da comissão de esporte discutimos várias vezes né apoio da secretaria de esporte do estado para o esporte seja ele profissional como também para o esporte amador deputado Fábio deputado Fábio por favor levante um pouco o seu celular porque a sua imagem está ficando muito cortada levante um pouco para a sua imagem melhorar por favor melhorou sim sim melhorou 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 voltando como nós temos trabalhado aí há mais de um ano na nossa comissão eu você como presidente da comissão coronel Henrique e demais deputados da comissão cobrando da secretaria de esporte do estado o incentivo o apoio tanto as equipes profissionais o esporte profissional como o amador e até o momento não temos visto nenhum trabalho incentivo principalmente ao esporte amador então essa pergunta minha para o nosso subsecretário José Francisco Filho nosso Pelé do vôlei o que é que está sendo programado e o que está sendo feito para o esporte tanto profissional mas principalmente o nosso futebol amador o futebol amador do nosso interior o que tem sem feio foi programado inclusive ficou até de ir na nossa comissão você você lembra bem do que eu estou falando está sabendo do que eu estou falando e na verdade os materiais esportivos né nada disso foi feito então o que era aqui é cobrar da secretaria eu como deputado como representante dos esportistas e desportistas do nosso futebol amador do estado de Minas Gerais está cobrando alguma ação da nossa secretaria de esporte do estado que até o momento eu não tenho visto nada que foi feito principalmente para o esporte amador do nosso estado então fica aí a minha pergunta é essa para o nosso subsecretário no qual quero agradecer pela atenção que teve comigo com a nossa comissão nos recebeu muito bem mas até agora nada viável nada apresentado principalmente para o esporte amador do nosso estado a minha pergunta é muito obrigado senhor presidente obrigado a todos que estão nos acompanhando e pode contar com o deputado Fábio Velar na comissão para estar ajudando aí o esporte muito obrigado muito obrigado deputado Fábio que é um esportista nato praticante do esporte e defensor ferrenho do esporte Minas Gerais subsecretário Pelé gostaria de responder as indagações da deputada Celise e do deputado Fábio Avelar com a palavra deputado todos nós sabemos né que da situação do estado né mas dentro das condições que o estado tem a gente tem feito alguma coisa nós temos percursos gerais né no Vale de Aquitionha no Vale Mucuri aonde nós estamos investindo no melhor geração no geração esporte aonde tem o IDH menor do estado né já compramos materiais né já estão na gamileira mas por esse momento não tem como a gente entregar esse material mas pode ficar tranquilo deputado que dentro das condições da subsecretaria nós estamos trabalhando né os kits de materiais esportivo né é emenda 2019 estão sendo comprado está tudo estocado na gamileira são mais de 22 mil calções meia camisa mas nesse momento nós não temos condições de aglomerar pessoas né então no momento que a gente puder é deslocar a equipe nossa montar os kits de material esportivo e contemplar os municípios pode ter certeza que nós vamos fazer e isso aí eu estou bem empenhado nisso aí estou acompanhando esses materiais que vão ser entregues agora são do edital de 2019 né eu pessoalmente eu fiz a questão de acompanhar as especificações das emendas de 2020 para melhorar os materiais do ano que vem né é um compromisso meu com os deputados né que a partir do ano que vem pelo menos os materiais esportivos vão ter condições da comunidade usar porque esses materiais que foram cotados realmente são materiais descartáveis como eu falei com o senhor no gabinete né mas pode ter certeza que nós estamos com compromisso né a lei de incentivo tá Andam tem o edital aberto a equipe nossa tá trabalhando a todo vapor mas a gente não pode executar lá na ponta por esse momento aonde tem aglomerações o senhor citou aí o geração esporte que é um programa muito importante para o nosso estado né nós temos vão ser contemplados 24 projetos né entidades vão ser contemplados mas os materiais estão estocados nós estamos esperando o momento certo para a gente fazer uma força tarefa e ir na gamileira e separar o kit e integrar e integrar o geração esporte melhor geração e para os deputados que são os kits de materiais esportivos e as academias cada semana ou a cada 15 dias estão chegando 50 academias e o fornecedor vai entregando de acordo com o pagamento né mas pode ter certeza que nós temos lá mais de 150 academias que em pequeno prazo vão ser entregues aos municípios e aos deputados os deputados que colocaram emenda na nossa subsecretaria e pode ter certeza que eu a secretária elizabeth estamos comprometidos em cumprir o mais rápido possível porque a gente sabe a importância desses materiais lá na ponta e o GENG o GENG deputados já está vendo aí que nesse momento a gente não pode nós estamos de pé e mão atados não podemos fazer nada o TP nosso com a com a com a com a com a FENG nós diminuímos valores deixamos uma pessoa para atender atletas técnicos prefeitos para dar informação do que está acontecendo mas pode ter certeza que passando essa essa pandemia se Deus quiser nós vamos voltar com as atividades normais e vamos conseguir entregar as academias os kits de materiais esportivos melhor geração geração esporte esses essas ações vão ser executadas se Deus quiser muito obrigado subsecretário Pelé aqui uma participação do público o Tavares de Betim ele é dá aqui é uma sugestão a liberação do esporte motorizado off road uma vez que o mesmo é praticado de forma individual e longe dos centros urbanos além de gerar receitas para os municípios onde eles são realizados esportes em áreas abertas deveriam voltar principalmente quando praticados de forma individual como o enduro de regularidade Minas Gerais é o berço da modalidade e com retorno dentro das normas sanitárias novamente seria uma referência ímpar para todo o país como exemplo do retorno das atividades esportivas o outono de Belo Horizonte esporte que costumam ser praticados em ginásios necessito de maior atenção na retomada das atividades ele indaga o voltinho de Santos Dumont o COBE confirmou a realização dos jogos escolares da juventude nas modalidades individuais gostaria de indagar ao subsecretário qual o posicionamento do estádio de Minas Gerais para indicar os atletas caso o GENG não tenha condições de ser realizado por favor Pelé a resposta do voltinho o COBE confirmou a realização dos jogos escolares da juventude nas modalidades individuais gostaria de indagar ao subsecretário qual o posicionamento do estado de Minas Gerais para indicar os atletas caso o GENG não tenha condições de ser realizado com a palavra Pelé Valty nós estamos acompanhando o comitê Covid-19 o nosso Minas Consciente fazer tudo dentro da parte científica então na minha opinião eu também acho que os esportes individuais poderiam ser liberados até antes daqueles esportes que praticam em ginásio em espaço fechado mas temos que ter esse aval esse aval da parte científica do comitê do comitê Covid-19 e os municípios estão são tem autonomia própria então eu acho que a partir do momento que for liberando automaticamente a subsecretaria vamos sentar e vamos selecionar esses atletas para que participe também dos jogos da juventude individual esperamos que seja coletivo mas pelo que pelo andar da carrua a gente vê que é difícil mas não é impossível mas pode ter certeza que nós vamos estar lutando tá brigando para que todos os esportes voltam o mais rápido possível muito obrigado Pelé é o debate muito amplo né o esporte ele é muito eclético ele atende várias e várias modalidades e como disse aqui o doutor Rogério a chegada da pandemia nós teremos que aprender a conviver com isso com esse caos que foi instalado no mundo inteiro não só no Brasil e as nossas vidas elas serão diferentes daqui pra frente então temos que aprender nós vamos termos nós teremos de conviver com os efeitos da pandemia até quando ela vai durar nós não sabemos então temos que nos adaptar temos que aprender temos que fazer o esporte a céu aberto temos que buscar caminhos nós temos que andar nós temos que seguir o esporte de sua importância na saúde na prevenção da saúde na qualidade de vida ele é muito importante e sofreu demais com a pandemia ele foi riscado de uma hora pra outra de qualquer atividade nós temos que buscar essas saídas nós temos que encontrar um caminho temos que caminhar e a Assembleia está aqui presente vai ser um fórum presente aqui a Comissão de Esportes será presente dando voz debatendo ouvindo os especialistas pra que a gente traga subsídios pra que o próprio governo o governo municipal o governo estadual e até o governo federal também encontre o caminho para a solução do esporte vários setores tem tentado eu acho que a expertise é grande os protocolos estão firmados a ciência está do lado são profissionais muito capacitados que estão preparando essa volta então temos que achar o caminho as autoridades sanitárias tem que ser conscientizadas elas tem que participar desse processo né as secretarias municipais de saúde os prefeitos que tem detém esse poder nos municípios as secretarias estaduais e o ministério da saúde é muito importante que a gente chegue num consenso com muita tecnologia com os profissionais da saúde capacitados nos informando de que maneira tem que ser mas de outra forma temos que ser criativos também nós não podemos ficar aqui sentado esperando as coisas acontecer porque tem técnicos que você conversa que diz que a pandemia pode durar um ano dois anos então quando que ela vai virar endemia como que nós vamos ter que fazer e temos que achar esse caminho nós temos temos que procurar temos que conversar temos que entender tecnicamente conversar bastante com os médicos com os atletas com os técnicos os fisioterapeutas os que estão ali no dia a dia de que forma isso vai acontecer temos que caminhar e temos que achar essa solução temos que andar o esporte não pode ficar da maneira que está o nosso vice-presidente do Minas lembrou bem o ano que vem nós temos uma olimpíada programada como que será a preparação desses atletas de que modo eles vão chegar lá quais serão as consequências para o esporte o retorno do futebol na Alemanha no início teve várias conclusões porque o atleta ele não pode simplesmente dizer que amanhã ele está retornando ele tem que preparar ele tem que ter treinamento ele tem que se condicionar para que ele volte a praticar o esporte então ele demanda muito mais tempo e agora agora é o momento de nos prepararmos nós temos que estar preparados os clubes tem que estar preparados o Cruzeiro o Atlético o Américo o Minas Tênis Clube o Praia todos os clubes tem que se preparar para esse retorno e estão fazendo a parte deles estão procurando protocolos estão tendo acesso ao que é de mais importante no mundo lá fora eles já estão voltando e os médicos aqui estão aprendendo com o que já está sendo feito lá fora então acho que nós vamos poder voltar numa qualidade muito melhor já com alguns testes realizados no mundo inteiro e que nós podemos submeter isso dentro dos nossos parâmetros então eu tenho certeza que nós vamos encontrar esse caminho e a Comissão de Esporte da Assembleia está aberta para qualquer questionamento qualquer pessoa que queira falar todos os profissionais envolvidos aqui é a mesa de debate e aqui tenho certeza absoluta que com o apoio de todos os deputados dessa casa do nosso presidente Agostinho nós iremos contribuir bastante bastante para esse retorno Coronel Henrique me pediu aqui que gostaria de manifestar com a palavra o deputado Coronel Henrique muito obrigado senhor presidente acredito que esse momento de debate foi muito rico agradeço a presença mais uma vez do vice-presidente do Minas Tênis Clube que apresentou mais uma vez o profissionalismo do esporte em Minas Gerais através do seu departamento médico que estudou se reuniu se reuniu com diversos outros clubes para buscar um protocolo comum Marcolino que também representa as federações de clubes todos os clubes a federação de clubes esportivos clubes sociais do estado de Minas Gerais a sua preocupação agradeço muito a sua presença Marcolino e sobretudo o seu espírito de equipe tão típico de todos nós do esporte o esporte se caracteriza por movimento o esporte se caracteriza por trabalho em conjunto e é isso que essa audiência pública demonstrou a participação do nosso presidente da federação mineira de voleibol o Tomás muito bem acompanhado lá na nossa OAB os advogados de Minas Gerais também dando suporte para esse momento que antes de advogados são também esportistas isso é muito importante ver o Pelé que é o nosso representante junto ao executivo estadual a importância Pelé nós iremos certamente ao final dessa audiência pública protocolar requerimentos para que o nosso comitê da Covid-19 tenha a visão dessas particularidades do esporte pois nós precisamos aprender a falar para fora nós do esporte conhecemos as nossas características nós sabemos da potência que somos sobre o aspecto econômico sobre a cadeia que isso envolve mas talvez nesse momento de crise e a crise ela é global as pessoas não se atentem para esses detalhes e justamente são nesses detalhes que foram tratados aqui que eu acredito que nós através de requerimentos dessa comissão encaminharemos pedidos para a comissão de crise para o comitê de crise do governo do estado para entender os detalhes do esporte de Minas Gerais temos um grande exemplo foi citado aqui o nosso amigo Guto lá de Uberlândia do Praia Clube que já vem seguindo os protocolos e vem retornando com as suas atividades temos também exemplos citados aqui do Clube de Bom Pastor a equipe de natação lá de Juiz de Fora coordenando também bem os seus projetos e diversos outros esportistas que estiveram presentes conosco vi aqui a participação do Valtinho do Badminton lá da CRIAP de Santos Dumont que envolve diversos atletas tão importante a participação os esportes motorizados os esportes individuais os enduros que acontecem em ambiente a céu aberto enfim uma gama de atividades enormes que nós temos a obrigação de falar é o nosso papel como representantes do esporte Minas Gerais falarmos para fora dos muros do esporte nós às vezes falamos muito bem para dentro mas nós temos que levar ao conhecimento da Secretaria de Estado de Saúde da Secretaria de Governo esses detalhes do esporte Minas Gerais precisa a sociedade mineira precisa recuperar a sua saúde precisa recuperar a sua autoestima retornando com as práticas esportivas muito obrigado senhor presidente mais uma vez parabéns por essa audiência pública tão importante para que Minas Gerais respire novos ares e estejamos prontos para vencer mais essa batalha muito obrigado muito obrigado deputado coronel Henrique indaga o deputado Fábio Avelar se gostaria de fazer o uso da palavra e deputado logo daqui após vamos voltar aos nossos requerimentos ok 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 senhor presidente obrigado aí agradecer a todos estou aqui para a gente votar os requerimentos um abraço a todos muito obrigado com a palavra o vice-presidente do Minas que irá se manifestar também para suas considerações finais com a palavra Carlos Henrique Martins como consideração final que gostaria de dizer que o deputado coronel Henrique e o deputado José Guilherme sintetizaram bem o momento que nós estamos vivendo e é um momento que nós temos que se adaptar à convivência a pandemia vai continuar o vírus vai continuar aí por mais tempo e diante desse cenário o médico doutor Mauro Becker bem apresentou um protocolo elaborado junto a FESENG com a participação de todos os clubes do estado de Minas Gerais um protocolo muito técnico muito estudado que nos dá certeza de que dentro de um conceito técnico nós estamos bem basados e como disse o deputado coronel Henrique estamos a saúde já cuida desse princípio que é o princípio da precaução e da preservação e esse protocolo dá conta disso esse protocolo é bem específico e dentro dos clubes reforçando esse aspecto nós temos uma atividade muito controlada controlada no aspecto de evitar aglomeração e de cuidar também para que todas as melhores práticas possam ser feitas dentro daquele ambiente conservando assim a saúde e convivendo com essa situação pois bem a crise não é só de saúde a crise é econômica é fortemente econômica e nós não podemos dentro assim privilegiando somente um conceito esquecer de outro senão teremos um remédio muito amargo onde teremos a quebra dos clubes a ruína dos clubes a impossibilidade dos clubes de retomar e dentro disso reforço o protocolo é muito técnico no aspecto de saúde no aspecto médico vamos também pensar nesse aspecto econômico é uma crise a paralisação já dura setenta e oito dias e senhor presidente reforço aqui o encaminhamento do protocolo da FESENG que esse protocolo possa ser caminhado com a recomendação que vossa excelência entender pertinente seja encaminhado para o comitê Minas consciente para que assim possamos todos dentro desse conjunto de ações contando com o apoio dessa casa e o apoio técnico do comitê Minas consciente que o próprio nome diz tem toda essa reputação para avaliar esse protocolo os clubes possam retornar o mais rapidamente possível evitando assim que o remédio se torne um pouco menos amargo e possamos retornar às nossas atividades muito obrigado senhor presidente muito obrigado Carlos Henrique Martins Teixeira vice-presidente do Minas Senes Club passa-se a segunda fase da terceira pela ordem deputado coronel Henrique aproveitando que ainda temos aí mais alguns minutos principalmente da nossa transmissão para todo o estado sem fugir do tema mas considerando que essa comissão é a comissão do esporte do lazer e da juventude do povo mineiro eu gostaria aqui de deixar um registro senhor presidente e de deixar uma palavra de apoio à permanência da escola de sargentos das armas no município de Três Corações o município de Três Corações abriga essa escola de formação de jovens do nosso Brasil no território de Minas Gerais há 70 anos e na última semana tivemos veiculado pela imprensa a possibilidade que essa escola que como eu disse forma os nossos jovens com os princípios dos valores do esporte da disciplina e do respeito poderá por um estudo do exército brasileiro deixar o município de Três Corações então antes de encerrar eu não poderia deixar de colocar aqui o meu apoio nessa campanha de Fica ESA Fica a escola de sargento das armas em Três Corações para o bem de Três Corações para o bem de Minas para o bem de Minas Gerais e pelo bem do Brasil muito obrigado senhor presidente muito bem deputado coronel Henrique passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos orientações gerais sobre a votação dos requerimentos a votação dos requerimentos de comissão será nominal e em bloco esta presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente se votam sim não ou em branco conforme queiram voltar a favor contra ou em branco os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de 10 minutos nos termos do artigo 264 do regimento interno devemos se inscrever digitando expressamente para encaminhar no chat online os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos nos termos do artigo 254 do regimento interno devemos se inscrever digitando expressamente declaração de voto no chat online os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião presidente da reunião manifestando no chat online pela ordem nos termos do artigo 126 do regimento interno os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos por meio da plataforma silégios sobre a mesa os requerimentos excelentíssimo senhor presidente comissão de esporte lazer e juventude os deputados que esses subscrevem querem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 105 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater os impactos da pandemia no esporte especializado e o planejamento de protocolo do retorno das competições esportivas subscreve deputado Zé Guilherme deputado Coronão Henrique deputado Fábio Avelar deputado Elismar Prado e deputado Mário Henrique excelentíssimo senhor presidente da comissão de esporte lazer e juventude o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 5º do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a necessidade de apoio do estado para profissionais do esporte que estão em situação de vulnerabilidade social devido a pandemia covid-19 subscreve o deputado Mauro Tramonte excelentíssimo senhor presidente da comissão de esporte lazer e juventude o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 105º do regimento interno seja realizada audiência de convidados para debater digo entregar votos de congratulações com as alunas do colégio Tiradente Central que compõem as equipes de handball sub-14 feminino sub-16 feminino e sub-17 feminino time A e B tendo em vista os importantes títulos conquistados no ano de 2019 as alunas jogaram em nome do colégio Tiradente Central demonstrando a importância da prática do esporte quem tem o potencial de transformar para melhor realidade a condição dos jovens praticantes assim diante do esforço conto com o apoio dos pares para aprovação do requerimento subscreve deputado Sargento Rodrigues excelentíssimo senhor presidente da comissão de esporte lazer e juventude o deputado quem subscreve requer nos termos do artigo 103 3b do regimento interno seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Adama de Moraes de Souza Filho requer ainda seja das agências dessa manifestação a Lucila Rua Felipe dos Santos 700 em Belo Horizonte subscreve deputado Zé Guilherme pela ordem senhor presidente temos mais um requerimento sendo formulado e vou fazer de forma então verbal sim de encaminharmos o protocolo do Minas Tênis Clube dos demais clubes de Minas Gerais para o comitê Covid-19 do estado de Minas Gerais a fim de entender as particularidades do esporte mineiro sim em votação os requerimentos os deputados cada um por sua vez respondam sim não ou em branco conforme queiram votar a favor contra ou em branco como vota o deputado coronão Henrique voto sim senhor presidente como vota o deputado Fábio Avelar voto sim presidente ex-presidente também vota sim aprovado os requerimentos gostaria de registrar também a presença do ilustre deputado Cássio Soares cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos sim